Você provavelmente conhece o bebê Noah. Um vídeo viralizou na internet com ele dando uma verdadeira aula sobre dinossauros. Com apenas dois anos, Noah consegue dizer o nome de todos eles, sem hesitar. Ou então, imagine aprender um dos idiomas mais complexos que existem, o islandês, em apenas uma semana e de repente aprender a dizer frases como esta. Para você pode parecer impossível, mas para Daniel Tammett isso é mais que tempo suficiente graças ao seu incrível cérebro. De alguma forma, as pessoas com super cérebros conseguem guardar uma quantidade surpreendente de informações, mesmo que o processo de aprendizado seja totalmente diferente das pessoas com habilidades ordinárias como eu e você. É fato que a neurociência tem feito descobertas cada vez mais incríveis sobre as infinitas capacidades do cérebro humano. Já é possível detectar anormalidades neurológicas com um simples exame de sangue, por exemplo. E não podemos esquecer de mencionar os cyborgs, seres híbridos parte orgânica, parte cibernético. Para incorporar nanotecnologia em corpos humanos, é preciso que a medicina tenha uma compreensão profunda sobre o funcionamento do cérebro. Afinal, é ele quem controla tudo. Agora, algo que a medicina explica, mas não ensina, é o que você deve fazer para estimular e controlar os poderes da sua mente. Já pensou se você pudesse criar alucinações naturalmente? Ou unir as suas atenções para te fazer ter ideias incríveis? Nas palavras de Joel Davis, o cérebro humano é a última e a maior fronteira científica. É por isso que hoje, no Porquê das Coisas, você vai aprender como despertar os superpoderes do seu cérebro. Seja bem-vindo, eu sou Antônio Boco. Efeito Gansfeld, criando alucinações. Você sempre quis mudar o modo como você vê o mundo. E se nós dissessemos que dá para fazer o seu cérebro ter alucinações sem o uso de qualquer substância ilícita? Sim, é verdade. E embora as alucinações estejam associadas a drogas como o LSD, por exemplo, tudo o que você precisa ter para criar seus próprios estímulos sensoriais é um conhecimento básico sobre o funcionamento da mente. Essa é a chave para controlar o seu cérebro. Nos últimos anos, especialistas experimentaram dezenas de truques mentais para colocar os nossos sentidos à prova. E entre eles está o efeito Gansfeld. Céticos dos quatro cantos do mundo debatem a veracidade dos resultados desse experimento porque ele é amplamente utilizado em estudos de parapsicologia sobre fenômenos que aparentemente transcendem as leis da natureza. Se você quiser tirar a prova para ver se o efeito Gansfeld realmente funciona, lá vai a lista de coisas que você vai precisar. Um ambiente calmo e silencioso, um assento confortável para deitar, um rádio, duas bolinhas de algodão e fita adesiva. Se você não estiver em um ambiente silencioso, tudo bem, dá para usar fone de ouvido para isolar o barulho externo, ok? A primeira coisa que você precisa fazer é colocar o rádio em uma estação não sintonizada para ficar com aquele chiado de TV fora do ar, tá certo? Se você não tiver um rádio, vale qualquer outro formato que reproduza o mesmo ruído. Depois, deite-se confortavelmente num sofá ou cama e então pegue as duas bolinhas de algodão e coloque cada uma delas sobre os olhos fechados. Peça alguém para te ajudar a prender o algodão com a fita adesiva. É importante que o algodão bloqueie a sua visão. É uma questão de minutos para que você comece a ter a sensação bizarra de estar alucinando. E as distorções sensoriais podem ser visuais ou auditivas. Algumas pessoas já disseram ter visto cavalos cavalgando entre nuvens e até que ouviram vozes de parentes falecidos. De uma maneira bem resumida, isso acontece porque o nosso cérebro é viciado em sensações. Então, se nós privarmos o nosso cérebro do estímulo visual, ele vai acabar inventando sensações para suprir a falta da visão. Como controlar a sua atenção com as sobrancelhas? Agora você já parou para pensar para que servem as suas... Sobrancelhas? Essa é uma questão bastante curiosa, já que cada parte do nosso corpo tem uma função, incluindo os arcos de pelo que temos na testa. As sobrancelhas servem principalmente para proteger os nossos olhos do suor e até da chuva. Na verdade, seria bem difícil enxergar se elas não estivessem aqui. O suor tem sais que podem causar irritação e nos atrapalha até nas coisas mais simples. Agora, o que quase ninguém sabe sobre as sobrancelhas é que levantá-las, desse modo, pode nos deixar mais criativos. Isso pode ser bastante útil se você estiver no meio de um trabalho e precisar de uma inspiração para resolver algum problema. Isso só acontece porque elas são capazes de ativar as duas atenções que controlam a nossa mente. Por falar em atenção, o nosso cérebro possui dois tipos. Uma delas fica quietinha na nossa mente, trabalhando o tempo todo para que consigamos resolver tudo o que aparece na nossa frente, inconscientemente. Essa é chamada de atenção inferior. Já a outra, a superior, só é ativada de acordo com as nossas decisões. Por exemplo, você decidir que vai se concentrar durante um episódio da sua série favorita. Bom exemplo esse, né? Agora, o interessante sobre essa atenção inferior é que ela funciona além do nosso consciente. É algo que vem naturalmente, sem que você perceba o que está fazendo. Mas só até que algo inesperado te surpreenda. Quando acontece alguma coisa que você não estava esperando, essa atenção inferior involuntária e automática toma conta da sua sinapse cerebral, causando em você uma resposta tão rápida quanto possível. Enquanto uma está processando as suas experiências físicas, outra fica tomando conta dos seus processos mentais. Mas é quando você arqueia suas sobrancelhas e essas duas atenções são ativadas que a mágica acontece. Combinadas, essas duas atenções podem te fazer ter ideias interessantes e conexões que não conseguia enxergar antes. A música é capaz de reduzir os níveis de cortisol no cérebro e, a princípio, isso não parece grande coisa, não é? Incrível mesmo é a conexão que o nosso cérebro faz com o nosso corpo para curar e fortalecer o nosso sistema imunológico. Isso graças à melodia nas nossas músicas favoritas que estimulam o nosso cérebro a fazer exatamente isso. Incrível, não é? Nós estamos ligados de todas as formas à composição química e à sinapse cerebral. Então, ao reduzir os níveis de estresse do organismo através da música e, consequentemente, os níveis de cortisol, a nossa produção de anticorpos é otimizada. Quanto mais anticorpos você tiver, mais resistente a doenças você será. E, ao longo do tempo, a tendência é que o seu sistema se fortaleça cada vez mais. Talvez essa seja a sua oportunidade de criar um playlist de cura musical. Mas interessante isso aí, não é? O poder das suas mãos. Você já sabe que o cérebro humano é dividido em dois. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E que cada um deles controla o lado oposto do corpo. Mas o que sua mão tem a ver com a sua memória? Se você for destro, imagine quantas vezes estimula a sua mão esquerda a fazer algo novo, como, por exemplo, escovar os dentes enquanto a sua mão direita está ocupada usando o celular. Se você for canhoto, imagine a mesma situação, mas forçando a sua mão direita a algo novo. Como a sua mão esquerda ou direita não estão acostumadas a executar determinada tarefa, elas pedem ajuda aos nervos que controlam os seus lados opostos, aqueles que você está acostumado a usar. Os nervos responsáveis por controlar os seus movimentos usuais sabem exatamente o que fazer. Então, diante de uma situação nova, o seu cérebro irá recorrer à sua memória de forma inconsciente. Agora que você já sabe o que fazer para deixar a sua memória como a de um elefante, basta praticar e realizar tarefas cotidianas com a mão que você não usa normalmente. Essa é a chave para criar conexões entre os dois hemisférios, ampliar a sua capacidade motora e cognitiva e deixar a sua memória mais poderosa. A sua mente é capaz de coisas extraordinárias e ensinar, de certa forma, os seus milhões de neurônios a reagirem de forma diferente, pode despertar de verdade os superpoderes do seu cérebro. Se você gostou do programa de hoje, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e espero vocês para muito mais no Porquê das Coisas. Até lá!